Aí você aparece com o negócio do barão quando não terminar. Tá bom, a gente faz essa prova. Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar uma aula de habilidades aquáticas e sobrevivências. Vem comigo! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Tia Luísa. Hoje, na aula da visão, a gente aproveitou para relembrar algumas habilidades aquáticas que é extremamente importante quando a gente fala sobre sobrevivência, beleza? E, ó, no final dessa aula teve uma coisa aí perigosa, mas que a molecada aqui no Tio Arthur não tem medo. Quer ver só? Tchau, galera! Um beijo! Tchau, tchau! 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 Música 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 Vamos! 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 Vamos!